No grupo J, o Santa Cruz ganhou o direito de decidir a vaga, domingo que vem, goleando o Bangu, 4 a 1. E o Bangu deu um susto com este gol de Dé, depois de uma jogada pessoal e de uma tabela, 1 a 0. O Santa empatou num cruzamento de Everaldo para a área, Tadeu Macrini subiu mais do que Moisés e empatou, 1 a 1. Depois Tadeu Macrini foi festejar, bem acompanhado e levou o cartão amarelo. O dia era de Tadeu Macrini, corner da esquerda, defesa alivia mal, Joãozinho toca de cabeça e Tadeu completa, 2 a 1. Boa tabela de Joãozinho e Betinho, a defesa do Bangu pediu impedimento, Joãozinho não quis nem saber, mandou uma bomba, sem defesa, 3 a 1, Santa. Novamente Tadeu Macrini, o goleiro Ronaldo se confundiu com seu beck, a sobra ficou para Tadeu Macrini marcar com facilidade, 4 a 1. Agora o Santa Cruz decide a segunda vaga do grupo com o Palmeiras. Tadeu Macrini, o goleiro Ronaldo se confundiu com o Palmeiras.